Música Tadelo dos divos mandando ao vivo, invadindo o território Se 10% são deles, 90, 90, 90% é nosso Na contagem, porcentagem, a balança ficou entortada Se meu bonde era pesado, agora meu bloco é tonelada As menina cai pra cima, porque pensou que nós era playboy Mas nós não vai até elas, deixa elas chegar até nós Engatilhar as graves de todos os tipos, e das cores mais selecionada É o retorno da quadrilha, e montando uma concessionária Se você quer jogar nosso jogo, você joga mas nunca se empolga Porque no escudo da tropa, tu tenta, tu bate e já volta Então joga, então joga, joga na conta da matemática Finaliza na geometria, mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Mas quer fechar a mesma brigadilha, é favela sinistra Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Joga na conta da matemática, finaliza na geometria Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Caralho, DJ Nobru É tanta produção chave O chave vai quebrar da tudo Tentou mais nada Hoje, 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 hoje eu, hoje eu vou no corte de cabelo Mandar diferente, mais uma vez Vou mandar aquele do pesadelo E no disfarçado, mandar o xadrez Pesadelo do tipo, mandando ao vivo Invadi no território Se dez por cento são deles Noventa, noventa, noventa Noventa por cento é doce Na contagem, porcentagem A balança ficou entortada Se meu bonde era pesado Agora meu bloco é tonelada As menina, cai pra cima Porque pensou que nós era playboy Mas nós não vai até elas Deixa elas chegar Até nós se engatilhar As gaves de todos os tipos E das cores mais selecionada É o retorno da quadrilha E montando uma concessionária Se você quer jogar nosso jogo Você joga, mas nunca se joga Porque no escudo da tropa Tu tenta, tu bate e já volta Então joga, então joga Joga na conta da matemática Finaliza na geometria Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Mas se quer fechar a mesma picadilha É favela sinistra Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Joga na conta da matemática Finaliza na geometria Mais chave, menos modinha Baixa chave, menos modinha Música 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 Tchau, tchau